Bora arrumar a mala da nossa primeira viagem internacional comigo? Bom, pessoal, já estou aqui com os meus dois quartos cheios de bagunça, cheios de mala, pensando nas coisas que eu quero levar. E aí tem uma das coisas, né? Duas coisas, na verdade, que querem ir dentro da minha mala. Gente, eles não ligam, isso aqui é roupa suja, aqui tem alguns recebidos, mas aqui tem uma mala grande, só que tem que ser mala pequena. A gente não tem direito a despachar a mala, só levar uma mala de mão. Então a gente tem que levar duas malinhas. E aqui eu já tenho umas coisas que eu quero levar. Aqui tem a Cici, querendo pegar uma meia. E é isso, vamos arrumar a mala com a gente. A Maria está muito triste que a gente vai viajar. Tomei. Mas vai ter lembrancinha. Ai, gente, vamos lá. Aqui eu já separei, na verdade, meus looks. Então vamos lá. Ai, meu joelho. Isso aqui é do Vinicius, é a roupa de frio dele. Gente, estamos experimentando alguns recebidos que chegaram aqui. A gente vai provar. Hum, parece que tem um, né? Peguei. Ai, vamos provar. Um pouquinho. Ai, é lindo, ó. É umas boquinhas. Tá um pedacinho. Acho que é um pouco. Um pouco mesmo. Hum. Hum. Dá a escolher que você vai levar, tá? Tá. Gente, acabou a bateria da câmera, mas nós gostamos do chocolate, né, Má? Hum. Provado, assim, bem bom. Eu vou começar colocando aqui na minha mala, sutiã, calcinha, meia. Meia tem que levar em grande quantidade. Tem que pensar, tipo, duas por dia. Porque pode acontecer de na neve a meia molhar. Então, todo passeio de neve tem que levar uma meia a mais, eles falaram. Porque é ruim ficar com o pé gelado, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vou colocar... O Cisse. Fiquei junto na viagem, meu amor. Eu vou começar colocando essas coisas aqui. Nessa parte da minha mala. Essa minha mala tá capenga. As rodas não tá girando direito. Meu pai tentou arrumar. Até que deu bom. Ele arrancou, tipo, o plástico de volta da roda. Mas eu gosto muito dela por conta disso aqui. Que eu consigo organizar as coisas aqui. A outra, que o meu marido vai levar, não tem essa parte de colocar as coisas aqui. E eu gosto mais dela. Vamos colocar. O Maria já tá ali nas minhas meias, vendo o que é legal eu levar ou não. Eu tenho que levar hidratante. Não. Eu vou trocar de bolsinha. É, eu vou trocar de bolsinha. Então, o que você achar que eu devo levar? Você põe aqui que eu vou arrumar uma outra menorzinha. O Cisse, minha... Desculpa, gente. Desculpa. Houve um terremoto. Ai, sou sola. Essa meia não pode faltar, que ela é bem quentinha. É aquela meia calça que imita... Imita que é aquela de pele, sabe? Que você não tá com a meia calça grossa. Você tá com uma... Esse é bom. Esse é bem hidratante. Você tá com a meia calça fininha, então eu vou levar. Esse cachecol eu não gostei tanto da cor. Acho que não combina muito comigo. Não vou levar, não. Mas... Qual desses blushes? O look é mais rosadinho. Nossa, mas esse é a capenga. Eu gosto dessa cor, mas ele tá bem... Vamos abrir. E tem que pensar que é inverno, né? Tipo, é uma... Não precisa ser um tom tão forte. O protetor celular com base, que é esse aqui, ó. É muito bom. Esse. Não, o de baixo ali, ó. Esse é o protetor celular, eu vou levar. Agora, eu já vejo uma base, acho que tem o quê? Um corretivo. Acho que é bom. Eu acho que esse é muito claro pra usar só como corretivo. Acho que tem um outro aqui, ó, que é melhor. É, ó. Esse aqui é mais o tom da minha pele. Vamos guardar as minhas. Esse é bom. Só gosto que ele é prova da água. Eu não sei se eu gosto muito, sabe? Vocês gostam de rímel prova da água, gente? Sei lá, me incomoda um pouco. Porque dentro de coisa eu não consigo tirar com facilidade. Eu gosto de rímel que sai rápido. Que aí é só eu dar uma lavadinha e acabou. Agora esse é prova da água e eu lavo, lavo, lavo e não sai. Legal esse, né? É batom. Tô levando bastante meia. Vão ser três dias de passeio em neve. Então, assim, não precisa de tanta roupa, porque a gente vai ficar cinco dias. Fica bonito. Então é três de neve e um de viagem e outro que a gente vai ficar lá. Então é basicamente poucas roupas. É. Não precisa levar a guarda inteira. Não. Tem que ser bem chutinho. Pode ser bem churro. Esse aqui eu comprei com a Maria um dia que a gente tava no shopping pra eu levar na viagem. Acho que não, acho que é ácido isso, não é? Tira o furico da câmera. Gente, eu vou levar essa blusa pra passear. Do nada, né? Eu acho que eu vou ter que cortar já essa etiqueta, porque lá eu não botei etiqueta. Mas pega a tesourinha aí pra mim, tá? Embaixo do espelico. Que aí? Esses produtos eu não vou levar porque é tudo ácido. Aí eu não vou ficar fazendo. Esse daqui é sério ou facial, então eu vou nascer. Muito grande. Acho que tem que ser a coisinha com as menorzinhas. Não, mas eu vou precisar. Vou precisar de sério? Vai. Você acha? Ainda tá caro, né, querida? Tá bom, então. Deixa eu ver se... Cadê? Eu acho que eu não aqui. Tem mais aqui? Tem. Obrigada. Não. Um creme? Você vai precisar? Eu vou precisar de ideia, Tange, mas... Preciso pequenininho. Não. Esse é o menor. Esse é o menor, né? Vamos ver. Pera, eu já sei. Tem algum produto vazio? Você não usa mais. Pra eu pôr, né? Eu tenho um recipiente aqui, mas... Aqui, ó. Aqui, ó. Põe um pouco de hidratante. Aqui, ó. Pra mim. Nossa. Ah, é uma quantidade boa, não é? Tem dois potinhos desses. Se precisar pôr mais. Tá. Então eu vou levar essa... Ah, tá. Cabe bastante. Cabe? Não tem pressão que nada. Cabe sim. Vou levar essa blusa, mas eu preciso de uma blusa pra usar por baixo dessa. Uma branquinha. Vamos ver. Se tiver muito frio, que é o que está parecendo que vai estar. Uma só não vai dar. Vou dar uma branca pra pôr por baixo. Esse hidratante, você acha que ele hidrata bem? Uhum. Toma ele mesmo. Será bem de rosto, né? Dá pra levar um potinho com ele também. Acho que vai. O outro tem mais um... Eu vou usar. Pode usar. Pode usar. Eu amo ele. É muito bom. Eu ia comprar no mercado e minha mãe deixou. Não? Não. Vou levar mais uma blusinha. Eu vou usar 20 reais. Esse daí? Olha, um braço bom. Vamos lá, meu tom. Vou colocar aqui, tá? Uma coisa. Você vai ver. Esse aqui, eu vou levar essa blusa pra pôr por baixo dessa daqui. Esse negócio da sal, você vai levar? Hum, não. Não? Não, não precisa. É, também tem que falar os nomes. Fica tranquilo. Tá, vamos lá. Eu vou levar essas duas toquinhas. Essa aqui dá pra usar com esse. Essa aqui dá pra usar com esse. E aí, na neve também, lá eu alugo, né? Ó, mãe, você pegou a escova de dente? Ainda não, mãe. Acho que vou pegar uma nova, porque tá muito feinha aqui, tá aí. Até que a minha mala ficou de boa, gente, ó. Já vou conseguir fechar aqui. Vai ter ainda um espaço vago. É... Que eu vou pôr pijama e tudo mais. Só que, assim, eu achei que ficou super tranquila, porque eu tô levando duas partes de baixo, uma calça branca, e eu vou com um jeans básico já no avião. Então, assim, aqui eu tô levando mais blusa e suéter. E aí, eu vou com um casaco e fechou. Vai ser isso. Sem lenga-lenga, sem muito... Não vou levar esse aqui, porque não combina com meus looks. Você não acha, Amar? Ou eu viajo com ele? Viajo. Viajo com ele. Ele é chique, né? Bom, pessoal, ficou assim a minha mala. Aqui tá meu pijama, a minha roupa térmica, os produtos nossos. Escova de dente, shampoo, condicionador, sabonete. Eu coloquei um chinelinho pra eu andar dentro do quarto, né? Aqui, todas as minhas maquiagens. Também tem alguns pentes. A sisinha. Essa bolsa eu tô vendo se eu vou levar. Porque eu tô achando que não vai precisar, gente. Não sei. Vamos arrumar a mala agora do meu marido, porque aí eu vou ter uma noção melhor. Eu vou levar essa bolsa, porque ela é boa, cabe um tanto bom de coisa. E aqui a roupa que eu vou no aeroporto. E aí eu ia levar essa saia muito bonita de couro com essa blusinha. Só que eu acho que eu não vou acabar usando, sabe? Porque, sabe? Porque não tem calça, né? Porque é saia, né? Não sei. Aí eu teria que levar mais uma bota, uma bota branca pra usar. Eu vou acabar usando ela hoje. Que o meu marido foi chamado pra dar a palavra numa igreja em Minas Gerais, gente. Muito chique. Três horas aqui da minha cidade. E aí eu vou usar essa roupa no culto de hoje. Então, eu preferi deixar ela pra usar hoje do que levar na viagem. Três características de um lado pra nós. Só tem a base e tem a flamengo. E o resultado, recebemos essas três características. Amém? Amém. Ouve, Senhor. A tua palavra tem vindo. A viva, ó segura. A tua obra no meio dos anos. Eu vou dar uma lavadinha nesse meu tênis. Lavadinha não, ó. Tá salinha de pano, né? Só pra ele ficar um pouquinho mais branquinho, porque ele tá um pouco sujo. E eu vou colocar ele na minha mala. Porque ele é confortável. E assim, pra viajar, tem que ser coisa confortável, gente. Não dá. Tem que ser coisa que dá pra andar tranquilamente. Fazer tudo certinho. Então, eu vou dar uma limpadinha nele. Ele é o meu tênis mais confortável. Aí, eu vou com uma bota. Preciso carregar a minha máquina, né? Pra conseguir gravar tudo pra vocês lá também. Uma bota encardida do bonito. Não vai dar tempo de eu lavar ele, né? Porque a gente já viaja amanhã. Então, só vou passar um pano mesmo. Prontinho, pessoal. Minha mala, a do meu marido. Ainda falta ele decidir mais algum sapato que ele quer levar. E qual dessas duas jaquetas ele vai. Qual eu posso botar na mala. Então, tô aguardando isso só pra fechar. A minha também já tá tudo pronto. Mas tá faltando pasta de dente. Eu preciso comprar. Se eu não conseguir comprar aqui no Brasil, eu compro no aeroporto, que tem aquelas escovinhas com pasta de dente. Documentos, já peguei tudo. Só preciso pegar minha carteira. Bom, pessoal. Eu acho que é isso, né? Eu vou deixando vocês por aqui. Agora a gente vai sair. Bora, né? A Cicinha vai ficar na casa dos meus pais. Vou ficar morrendo de saudade. Mas já, já a gente volta rapidinho. Se você assistiu até aqui, comenta aí limão. E aí Música Legenda por Sônia Ruberti